Um salve salve galera do YouTube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagami, sejam muito bem-vindos ao canal, estou trazendo mais uma gameplay para vocês, o League of Legends é o jogo escolhido desta vez. Vou trazer essa gameplay de um tutorial básico para pessoas noobs igual o Ioriagami, no caso não joga MMO, eu jogo mais FPS, mas é um jogo muito divertido, muito bom, totalmente dublado, baixei o jogo em português, que é o League's BR, e vamos começar esse jogo aí, antecipadamente vem pedindo aí o seu like, favorito se puder, compartilhe, curta a gente na fanpage aí, a nossa fanpage, siga a gente no twitter, etc, etc. Então vamos lá começar esse tutorial aí, espero que vocês gostem, eu vou dar preferência agora ao áudio do jogo do que a minha narrativa, não vou narrá-lo porque o jogo já vai ser narrado, totalmente dublado né, fazer o que? Chato né, jogo muito divertido. Bem-vindo ao tutorial de League of Legends. O objetivo de League of Legends é atravessar as defesas inimigas e destruir o Nexus localizado no centro da base deles. Em League of Legends, você controla o campeão, um indivíduo poderoso e heróico. Cada campeão tem habilidades únicas e poderosas que o destina de outros campeões. Nesta batalha, você controlará Ash, a Arqueira do Gelo. Você pode mover seu campeão clicando com o botão direito no destino desejado. Leve Ash até o ponto visível na sua tela. Vamos lá, tarefa difícil. Eu não lhes desencaminharei. O segundo ponto a irmos está em uma área encoberta pela névoa. A névoa representa as áreas do mapa que você e seus aliados não podem ver. Leve Ash até o segundo ponto. Vamos lá, Iori. Tarefa difícil para você. Vamos logo. Bom trabalho. Eu invoquei um grupo de tropas de treino perto do seu campeão. Sob condições normais de batalha, as tropas lutam até serem eliminadas dos campos da justiça. Ataque as tropas de treinamento clicando neles uma vez com o botão direito. Disparos precisos em eles. Seu campeão subiu de nível. Cada vez que o seu campeão destruir uma estrutura ou unidade inimiga, você receberá experiência. Isto é monitorado em sua barra de experiência. Níveis adicionais permitem que o seu campeão melhore suas habilidades. Gaste seu primeiro ponto de habilidade em rajada clicando no indicador para subir o nível. Eu invoquei outro grupo de tropas de treinamento. Desta vez, utilize a nova habilidade de Ash rajada para acertar todas as tropas inimigas de uma vez. Selecione a habilidade rajada clicando com o botão esquerdo em seu ícone. Estamos no caminho certo. Agora, confirme o arco de disparo clicando com o botão esquerdo no alvo. Eu unirei Freddy Orden. Que legal, cara. Calma aí. Vamos ver. Mais perto é melhor, né? Vamos ver aqui. Calma aí. Ah, eu errei. Eu que dei móvel clicar para poder se movimentar. Rapaz, precisa de mão firme. Rapaz, precisa de mão firme. É frouxo, cara. Que isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos sem brincadeira agora. Eu cliquei errado aqui. Nossa. Ataque rapidamente. Seu campeão está ferido por conta do conflito anterior. Como um invocador, você possui dois feitiços que podem ser usados nos campos da justiça. Nesta luta, um de seus feitiços é a cura. Recuperem a saúde de seu campeão clicando no ícone de cura. Vamos lá, tá piscando o D ali, né? Bom trabalho. Uma outra forma de curar seu campeão é retornando ele para sua plataforma de invocador. Isso pode ser rapidamente resolvido lançando o feitiço de retorno a qualquer momento. Um campeão que está em sua plataforma de invocador recupera rapidamente sua saúde e mana. É um teleporte. Perceba que você recebeu uma quantia em ouro. Assim como experiência, você recebe ouro sempre que seu campeão elimina uma tropa. Você também recebe um pouco de ouro constantemente no decorrer do tempo. Gaste seu ouro por tendo itens para o seu campeão na loja próxima à plataforma de invocador. O ouro vai aumentando aqui, no cantinho aqui. A seta do mouse. Vamos lá. A loja possui muitos itens à venda. Alguns deles são componentes para equipamentos mais poderosos. Ash já possui uma proteção de tecido e um colete de metal em seu inventário. Esses são dois componentes necessários para forjar a armadura de espetos. Você comprou uma armadura de espetos. Ela é um ótimo item defensivo contra inimigos. Com velocidade de atum, um invocador aliado enviou seu campeão para atacar as defesas inimigas. Destrave a câmera e a moviment para ver como a batalha está progredindo. A Y, né? Para destravar. Ah, não! Ah, não! Por atacar esta torre sem o devido suporte, este campeão está recebendo a carga total de seus ataques devastadores. Seja sempre cauteloso ao redor das torres inimigas. As torres irão defender os campeões aliados que estiverem sendo atacados. Chegou a hora de você seguir a batalha. Siga pela rota para conhecer o seu inimigo. Como é que eu sigo, filha? Vamos lá, vamos lá. Somos mais fortes. O que eu fiz aqui? Eu sempre ataque. Mantenha-se atrás de seus lacaios. É melhor que eles recebam a carga do ataque do que você. Somos um povo. Vamos usar Foge, foge, foge É que eu deixo a câmera em mim de novo Ah sim né Tá Deixa eu ver aqui pra ver Você mudou o rumo da batalha a seu favor Avance para lutar contra o seu inimigo Lembre-se de usar suas tropas a seu favor Somos sempre Vamos lá usar de novo É isso Carver O suporte dos outros é fundamental para a vitória Prossiga pela rota e destrua tudo até a base inimiga Cuidado Cuidado Não sei controlar a câmera Este é um campeão inimigo Um campeão é muito mais ameaçador do que uma tropa Os campeões são geralmente controlados por outro jogador Ótimo trabalho Você está a caminho de se tornar uma lenda Não Destrua o inibidor inimigo Eu não Eu não Vamos lá destruir esse inibidor aqui Estamos no caminho certo Quando o inibidor for desativado Seu Nexus invocará as super tropas naquela rota Agora conquiste a vitória destruindo o Nexus inimigo. Você está quase lá. Acabe com o Nexus. Não, foge, 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 vai morrer na gameplay. Não, foge, foge. Nossa! Parabéns! Você completou o tutorial e venceu sua primeira batalha em Blade of Legends. Agora deve tentar algumas partidas onde enfrentará campeões não jogadores. Eles são conhecidos como bots. Se tiver coragem suficiente, teste suas habilidades contra outros jogadores. É isso aí galera, vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço seu like aí. Seu compartilhamento. Siga a gente no Twitter lá. Curta a nossa fanpage no Facebook. E é isso aí, tá galera? Não clique em não gostou não, cara. Clique só em gostou. Se você não gostou do vídeo, por favor deixa na descrição aí, no comentário do vídeo aí, tá? Que a gente vai tentar melhorar isso aí pra vocês. Um beijinho e até a próxima então. Tchau, tchau pessoal.